Gente, alguém lembra quais que eram os objetivos da campanha do Azrag? Porque eu quero dar um final pra ela e eu esqueci qual que é o objetivo. Não dá spoiler da próxima campanha, Zang. Oh, desculpa, velho. Não sabia. Gente, o Rona não vai fazer o Miss Lagarde, tá? Era apenas um canal boom. O Ares nem coloca a Maga nas campeões do Império. Ele dá uma agonia. Ele perde muita unidade por não ter magia. É, realmente... Tem que fazer uma reunião com os Youtubers de Warhammer pra gente conversar sobre exércitos. Vem o Mothring de Duff da Floresta dominar o Novo Mundo. Oh, louco! Da Floresta? Tá, a gente ia vir aqui pra Wissemburgo, né? Dar uma pilhada. Acapalhar o Império ainda mais. Ah, agora foi. Tá, essa batalha aqui, o jogo tá falando que tá bem difícil. Eu sinceramente duvido. Não sei porque que a resolução automática às vezes quer me sacanear tanto. Só quero pilhar. Vamos pilhar e deixar ela... Então acho que dá pra ver aqui. Porque eu vi isso na minha campanha do Alifanar, eu acho. Mas eu vou mostrar pra vocês. Brigador Mor. Os orcs gostam de uma boa brigalhada na arena local. O Brigador Mor casa as lutas e deixa na dica sair das regras. Neste emílio ninguém me conta isso aí. Vou ver se fisicamente nos combates durante as batalhas. Espoilador enquanto que joias dos mortos e dos moribundos. Pegue as para si. Isso aqui é o Vários Povados. Então, ó. A gente pilhou aqui o Wissemburgo, certo? Aí depois que a gente pilha, aparece isso aqui, ó. Em Tuio de Caca. Os pele verdes gostam de mostrar pra galera que num lugar foi conquistado da maneira mais clara e repugnante possível. Em Pitheldorf, que a gente também pilhou, tem isso aqui. Carranca Fedorenta de Gork ou Mork. O ídolo fedido não é um simples recado ao inimigo, mas sim um tributo a Mork ou Gork, empregando materiais prontamente disponíveis. Na minha do Alifanar, quando eles pilharam a minha cidade, que vai aparecer no episódio 17, eles criaram uma torre de cocô. Eu falei, sei lá, torre de cocô. Eu falei, mas como assim, velho? Os caras criaram uma torre de cocô na minha cidade. Tá bem normal pra cá, sem usar subterrâneo, depois a gente pulou pra cá. Vou pegar essas cidades aqui. Eu ainda verei os Anjos jogando Sombras de Mordor. Então, Sombras de Mordor eu até joguei. Só que se eu for gravar ele, eu vou ter que comprar pro PC, porque eu não tenho placa de captura pro Xbox. E eu só tenho jogo no Xbox. Mas eu quero jogar sim os Sombras da Guerra lá. Eu provavelmente vou querer zerar o outro de novo antes. Só que dessa vez sem querer platinar, né? Porque eu já platinei no Xbox. Meus seis exércitos, todo dragão. Ah tá, mesmo líder tem dragão. Dá algum efeito negativo? Não, eu só mostro que vai ficar tampando um espaço de construção, aquilo ali. E você tem que demolir pra construir alguma coisa no lugar. Mas efeito negativo não dá não. Ah, na verdade tem uns que dá penalidade de ordem pública. Aqui ó, obediência menos 10 e menos 30% de renda gerada por todas as construções. E nesse aqui, obediência menos 5 e renda gerada por todas as construções e menos 30% também. Então dá bônus negativo sim. Meu Goblin da Floresta. A gente libertou aqui essa facção, né? Vamos pular pra cá agora. Vamos pra cara aqui, Behoofdar. Terminar de bater nesses anões aqui. Ó, o Shrek eu lembro que a gente brigou feio aqui com o Belegar e o Thorgrin. Mas agora acho que a gente já pode bater aqui no que sobrou da guarnição. Ainda está coçando velho, não sei porquê. Beleza, vamos pegar isso aqui pra recuperar. Não vou libertar o clã Angrun, já é óbvio. Audaz, esse indivíduo não é covarde. Eu vou ver isso fisicamente nos combates durante as batalhas. Boa Shrek. Vai demorar muito pra recrutar as coisas aqui, né? Eu queria botar uns javaleiros aqui nesse exército, mas... Squeak vai demorar muito. Acho que uma artilharia então, né? Pra tapar o buraco que falta. O cara aqui é a Azor. Vamos deixar aqui já, não dá pra botar a guarnição. Mal atenção menos 1% para todas as unidades da província. Bom, põe isso aqui pra gente recrutar a unidade. E... Pode colocar... Põe isso aqui que reduz a manutenção para todas as unidades da província. Tá, melhoria de povoado em Ackendorf. Não, pera aí. Tocou não. Melhor isso daqui. Na verdade, não melhora porque senão eu vou perder o crescimento que eu preciso. Ahn... O ruim das coisas de gastar com crescimento é que eu demoro pra pegar crescimento pra construir o nível 5, né? E eu quero minha aranha Aracnarok. Melhor aqui a Ackendorf mesmo. Tá, já foi tudo. Esse exército aqui pode atacar Karak Norn. Acho que com o que vocês tem esse consegue pegar tranquilamente. Esse tem Karak Asgaras também, mas depois a gente vê pra pegar lá. O que que eu posso pegar aqui? Agressividade mais 5. Esse aqui é um dilema pra escolher entre os dois maiores deuses. Vamos ver esse aqui. Os deuses. Gork é o Mork, senhor da guerra. É, o tempo passa e nós temos que falar pros rapazes construírem um altar. Gork é o melhor. A gente ganha bônus de ataque corpo a corpo, defesa corpo a corpo investida. Mork é o melhor. A gente ganha a mesma coisa, só que em ordem diferente. Do que eu li antes. Então, mano, vamos de Mork. Que é isso aí. Eu não consigo gritar igual os Orcs. Isso é edição de voz. Taca o Orc Negro. Eu vou tacar, mas eu tenho que voltar com o Azag pra recrutar lá. Quando eu for voltar pra bater no Gringor, depois que eu bater nos anões, eu vou mudar o exército dele pro Orc Negro. Mas, por enquanto, eu só consigo recrutar no Togonão dele lá atrás, em Karas Akarak. Então, não dá pra voltar lá agora. Lá vem o Anão Branco versus o Goblin da Floresta. Mas o Anão Branco, ele tá aqui em cima. Ele vai enfrentar o Azag. Na real. Encara que o Behoofler não tem senhor nenhum. Tá chovendo? Caraca, tá chovendo, mano. Espero que não acabe a força. Mano, é Legião do Bronze, Rona. Esquece isso aí, velho. O Caos tem que ser esquecido até eles arrumarem essa facção, velho. Se eles conseguirem pegar a estatística de quem joga com o Caos, eu espero que esteja em 5%. Joga com a manada do Caos. Piorou? Eu nem sei se dá pra jogar com a manada do Caos. Acho que não dá, não. Não. Mas aí, eu não tô conseguindo mandar Nudes. Quero dizer Lutes. Ué. Ah, porque o site do Lutes ele fica travando, né? Pera aí que eu vou dar F5 aqui. Eu tenho que deixar ele aberto, na real. Só que às vezes eu deixo aberto e mesmo assim não adianta nada. Porque ele fica uma tela branca. Aí ele só deixa mandar quando tá carregado. Aí eu tô tentando atualizar a página aqui. Participar da guerra contra Tobara? Não, velho. Se vira aí. Tá, agora parece que está carregando. Agora eu acho que pode mandar. Tá falando aqui que a jarra de doações está aberta, então acho que dá pra mandar normal agora. Testa aí, por favor. Joga lendário com lagarto sem relâmpago ou emboscada. Ou seja, sem exploiter. Ué, emboscado não é exploiter. É a mecânica do jogo, velho. Gork ou Mork? Acabei de escolher isso, velho. Os garotos estavam querendo saber qual o nome é pra gritar primeiro na hora da guerra. Tem uns rapazes que querem gritar Gork, porque ele é sabiamente forte. E tem outros que querem gritar Mork, porque ele é fortemente sábio. Aí é a mesma coisa aqui. Não, esse aqui o bônus é diferente. Agressividade, mais ataque corpo a corpo, redução de manutenção e mais agressividade. Prefiro pegar esse aqui. Vamos de Gork. Um escolheu Mork e o outro escolhe o Gork. Engenheiro, ah rapaz, um engenheiro que reconhece o ponto fraco de qualquer construção. Tá, agora a gente vai usar camisa subterrânea. Vai colar do lado aqui do anão branco. Vamos chutar aqui uns nanico. Peraí que eu ganhei uma bandeira, hein. Estandarte do avassalador. Ah, vassalador. Um cara interessante. Estandarte do avassalador é assim chamado, pois aqueles que portam sempre são os mais ávidos para cruzar o campo de batalha e investir contra o inimigo. Ahn, não dá para melhorar esse aqui. Constrói então esse aqui. Tem uma coisa aqui que melhora os goblins, não tem? Ah, esse aqui melhora os montadores de aranha. E eu tenho pouco né, então. Vamos começar com isso. Bom, uma hora você vai aceitar esse meu avassalador, né velho? Eu espero. Talvez quando a minha lealdade voltar ali ia ser boa. Que por enquanto tá horrível. Coloca a muralha aqui. Ahn, aqui a gente tem o Império ainda para incomodar a gente, mas temos muralha em tudo, então tá de boa. Tá, aqui ainda falta dois de crescimento, né velho? Dois turnos para poder recrutar orques negros. Poderia gastar três para construir esse aqui dos Javaleiros, mas sinceramente eu quero botar nível 5 logo isso aqui. Sim, pode. Vou descer aqui para incomodar o exército desse cara de novo. Tá, um turno aí para terminar de recrutar. É, tem algum senhor que eu possa recrutar aqui só para ver o quanto que falta do meu movimento renomado. Mas se bem que eu posso deixar um cara aqui depois recrutando, para pegar... Ah, tem o cara aqui em cima. Para pegar os orques negros e mandar para a Zaga, não tem que voltar aqui. Mas eu vou ter que voltar aqui de qualquer jeito. Dois turnos para liberar os regimentos renomados. Eu vou botar esse aqui no exército dos Goblins da Floresta. Tem esse aqui dos Fanáticos que eu não sei aonde eu vou colocar. Talvez aqui já tenha um Goblin aqui, né? Então vamos fazer o seguinte. Põe aqui os Fanáticos. Beleza, dois Goblins da Noite de Regimento Renomado. O Xereque. Bom, aqui eu posso melhorar nível 5 já, negócio de comércio. Aí eu poderia construir aqui negócio de aranha e aracnarok também. Seria uma boa, hein? Aí fica dois lugares para ir a aracnarok. Sei lá. Zang, joguei até o levo 45 na Ragnarok. Depois eu enjoei. Então, a primeira vez que você joga é realmente difícil porque você não sabe o que fazer, tá ligado? O negócio de dropar item também é meio frustrante no começo. Jogar sozinho também é um tanto quanto chato. Quando eu comecei a jogar lá na real, a minha intenção era trazer a maior parte dos inscritos para jogar tudo junto em um grupo. Mas nem todo mundo quis jogar, né? Infelizmente. É a primeira vez que criei invasão do caos no meu save dos anões. Anões rocorrosos versus Elfos da Mata. É... Infinitários da Floresta é sempre um porre. Lutz não está indo ainda. Caramba, esse site do Lutz, velho, é incrível às vezes. Não sei porquê. Deixa eu deixar acelerado aqui. Enquanto eu vejo o negócio do size do Lutz. Passo o número da conta que eu deposito 0,25 centavos agora. Mais fácil. Olha, 0,25 centavos não dá, mas um real dá aí pelo Streamlabs. É porque a quantia mínima que ele aceita é um real. Então junta aí quatro doações de 0,25 centavos a cada mês. Aí no quarto mês você dá um real. Mas tem como ganhar de seis exércitos os seus dragões? Dependendo do seu exército, talvez tenha. O problema é se você deixar os seis exércitos ficar soprando. Aí é difícil. Você não pode deixar nenhum deles ficar soprando. Cada sopro é uma unidade sua que vai embora. Pera, o Lutz realmente não quer trabalhar ultimamente. Eu já estranho que o Lutz não tá funcionando quando não aparecem mensagens automáticas quando eu tô fazendo live. Ahn... Ah, caramba, não era quem eu queria, hein? Tá sem som do jogo que eu tô no altitave, viu gente? Aí o som do jogo sai. Mas já já vai voltar. Tá aí, connections. Tá acabando o turno. Recrutador, nem todos foram abençoados com a graça, astúcia e inteligência necessárias para cativar pessoas em torno de uma causa. É verdade. Um goble mergulha fundo. Atirados aos ares por catapultas decréptas, os mergulha fundo caem sobre os inimigos com asas de couro de squiggy e corpos desmembrados. Excelente. Vamos usar aqui o caminho subterrâneo, vamos vir até aqui. Os golpes da floresta também podem pular pra cá. Vocês vão ajudar ali a bater no... Nos reinos de fronteiriços. Agora ele vai montar numa aranha também pra fechar o exército. Esse aqui vai dar ataque de veneno pro exército inteiro. Só que eu já tenho ataque de veneno pro exército inteiro. Ah, todos têm ataque de veneno. Então eu nem preciso daquilo ali. Só que o bônus pras aranhas aqui vai ficar alto, hein, com esse negócio aí. 39 de dar corpo a corpo, era 20 antes então. Tá, aqui vamos construir então o negócio das aranhas. Vamos melhorar aqui a guarnição de Zulfbar, nunca sabe se eles vão querer atacar a gente. Aqui também vamos melhorar pro nível máximo em Karak Kadri, porque tem essa galera aqui. Aqui pode melhorar essa aqui, porque tem Kislev que tá em guerra com a gente. Ahn... Esse aqui realmente tá achando sucesso de emboscada, né. Já tem um desse aqui. Então vai ficar em 20% a mais de bônus. Se a gente montar um exército pra esse cara aqui depois, vai ser bom pra emboscar Kislev, quando eles vier pra cima. Nossa, é a guarnição de 4 rebanhos de Squig. Não, vamos botar aqui de Javaleiros. Eu quero botar Javaleiros no exército desse aqui, o Morgulor. Difícil vai ser conseguir montar pra ele aqui o exército, né, porque minha guarnição tá horrível. Tá, Zag, vamos atacar aqui o Anão Branco. Essa eu vou lutar, pra gente ter uma batalha no vídeo. Então... bora lá. O Anão Branco tá nível 6, velho, que vergonha. Então as coisas podem acontecer de maneira melhor na sua campanha. Então tenta, sei lá. Tá, vamos colocar aqui os grandão na frente. Que eu tenho que cortar uns nanico aí. Orques negros fiquem aqui. Vem strolls aqui. Dois strolls do outro lado. Squigs, todos do mesmo lado aqui. Grupo 1. Javaleiros aqui. Catapultas. Fica aqui. Tem algum alarme apitando na minha rua aqui. Tá, todos vocês aqui. É... na verdade os javaleiros também não. Vamos pra cima. Tá, já estamos com alcance. Pode descer a pedrada. A Zag, o Anão Branco é uma ameaça intensa pra você. O bicho não é brincadeira, velho. Eita, que tá chovendo pedra, malandro. Então vai pegar um dos secondeiros dele aqui. Vai ver cada um e um arqueiro aqui que tá tranquilo. Nossa, atualizou a página do Lutz aqui, apareceu o símbolo da minha conta. Eu achei que era um bicho na minha TV. Agora deu um pulo aqui. Não, esses mineradores é pra gente aguentar aqui. Isso aqui é muito projétil no Azag, né velho. Então calma aí. Bom, catapultas. Pode acertar os arqueiros dele aqui. Que é a parte mais chata. Estocol já pegaram uns aqui que estavam moscando. Estocol de Pedra. Vocês aqui também podem vir pra cá. Meus orques negros desistiram de atacar alguém. Não sei por que. Não consigo tirar o Azag dali. E aí Azag, vai morrer de vacilo mesmo? Deixa uns anões aí brigando. Um zumbizinho brigando com eles. Um zumbizinho brigando com eles. Vamos jogar um debuff aqui. Meus squigs, voltem aqui. Vocês vêm pra cá. Um anão branco ainda tá ocupado com zumbizinho ali. Estamos próximos da vitória. Agora que vocês saem desse grupo aí. Vem pegar esses arqueiros que eles estão atirando aqui. Azag vai pegar esses escondeiros. Pode deixar os zumbizinhos morrendo. Eles estão aqui pra isso. Olha que bela a vista de fundo. Olha que bela a vista de fundo. Step, 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 step. Javaleiros, vêm pra cá. Vamos invocar mais zumbis aqui pra incomodar o anão branco. Enquanto a gente termina de matar o exército dele. Correram aqui. Correram aqui. Vamos jogar um debuff na anão branco. Quer dizer, era pra eu ter clicado no chão, né? Mas eu cliquei numa unidade sem querer. Correr o anão branco. Tadinho dele. Deixa aí a galera se divertindo um pouco. Atirando flechas neles. Só a chance de se vingar aí do anão branco, gente. Atirando flechas neles à vontade. Atirando umas pedras à vontade aqui nele também. Vamos lá. Só pela zoeira. Mandei até os troços aqui pra brincar de pisar na cara dele. Eita, fazendo espetinho, olha isso. Cuidado com o Brindle. Eita, caraca. Tá, chega, tá bom. Depois eu vou se divertir já. Tá, vamos ocupar essa região aqui. Não vou libertar os anões ali, obviamente, né? A Rainha Aracnarok. Aranha Aracnarok. Então, pelo visto, eu nem vou precisar esperar o recrutamento. Já vou deixar ela no exército dos govens da floresta. Tá, esse aqui eu já li, do Brigador Morn. Então, só ignora. É, vamos colocar aqui. Perdição e escuridão? Não. Põe o vampirismo. Cadê meu exército de govens da floresta? Eu acabei de lembrar que eu deixei esse cara sozinho aqui atrás, né? É capaz dele pegar alguma cidade minha ainda. Vamos tirar aqui uma dessas aranhas pequenas. Quantos turnos tem que eu posso pegar aqui? Um turno, ok. Aí eu vou tirar mais uma dessas aranhas aqui. Porque elas são as mais fracas mesmo. Ok, aí esses caras aqui... Eu vou até deixar vocês ir pegar cara que é as Garaz, na real. Ver se vocês conseguem. Eu só tenho mais essas duas cidades. Porto Sombrio aqui. Constrói esse aqui que dá crescimento. Nosso herói que não se moveu, nem vai se mover porque não tem dinheiro pra fazer ação. Ah, tem sim. Fracasso. Pesquisa. Vamos pesquisar... Eu já tenho uma aranha aqui na Aroque, mas... Deixa eu ver. Carruagens. Alcance para unidades de fantasia de Goblins. Alcance mais 15% para lança pedras dos Goblins. Esse aqui é bom. Esse aqui precisa do que? Metrópole dos Gobos. Só é possível... Tá. Aumento nível da Maré Verde. E esse aqui precisa do que? Torre muito grande. Esse aqui é o que? As construções... Do mod? Eu não sei. Curral. Lar sagrado. Quartel dos Orques. Não, não é essa. Que tipo, aqui eu posso construir isso aqui. Cogumelos. Eu não sei se é isso. Torre muito grande. É. Torre muito grande. É isso aqui mesmo. Essas construções especiais. Que às vezes nem aparecem para a gente fazer. Basicamente, a gente precisa ter as quatro aqui. Zeng, sua namorada tem um gato igual o meu. Qual deles? Porque tem vários. Quebra ferras na linha de frente e um túnel com canhões atrás. É. Os escolhidos são comidos, né? Barato para o Zeng é 600 reais. É louco, velho. Queria eu poder dizer isso. Casal linda, pô. Muito obrigado, né? Confesso que o universo me deu uma sorte desgraçada. Para encontrar essa pessoinha maravilhosa da minha vida. Ih, rapaz. Meu exército foi... Perdeu, mano. Ah, não. Não acredito. Ih, Ronan. Você postou um link aí, mano. Que link você está tentando postar, Ronan? O último defensores não morreu ainda. É porque eles são os últimos defensores. Eles ficarão até serem nenhum defensores. Ih, rapaz. Ronan São José. Meu Instagram. Ah, tá. Deixa eu achar aqui. É, se você está me seguindo é só seguir de volta. Nem precisava passar o nome, pô. Ah, realmente ela tinha um gatinho igual a esse aqui, velho. O que está nessa foto de perfil. Só que esse gatinho dela, recentemente, ele morreu. Infelizmente. Na verdade, não era nem dela. Ela só cuidava do gato mesmo. Mas... Acordou um dia lá. O gato estava mó mal. Ele só vinha para comer. Chegou lá. O gato estava todo zoado, machucado. Não tinha mais o que fazer. Passou um tempinho e o gato morreu. De modo, ó. O bot está puto, bicho. Quase isso. Toda vez que eu jogo, ele morre no início. Eu acho muito nada a ver a localização dele no Impérios Mortais, velho. Não gosto. Também quem, mano? Os caras querem cortar o continente no meio, né? Tá. Por enquanto, esse emboscado não é problema nosso. Como diria o Homem-Aranha. E quem disse que isso é problema meu? Tá, se eu vier atacar vocês agora... Ah, Urzeg. É com você, mano. Selvagens da tribo, taca poços. Vai lá, mano selvagem da tribo, taca poços. Vamos aqui para a cara aqui, Norn. Vamos andar aqui com vocês. Andar aqui com o Shrek também. A gente vai destruir os rentes fronterizos no próximo turno. Melhora esse porto aqui para ganhar renda. Na verdade, ao invés de melhorar esse aqui... Melhora esse negócio aqui. Vamos liberar outra tecnologia lá. E aqui vamos deixar construindo mais um. Metrópole dos Gobo. Forte dos Orcs. Santuário de Gork e Mork. Nossa, resistência física mais 1% para todas as artes da facção. 1% de bônus de vestida para todas as artes da facção. Caramba, velho. Malatenção menos 3% para orcs selvagens e estrozes gigantes para todas as artes da facção. Vamos pegar o Forte dos Orcs e depois a gente construir esse outro. Quando pegar level 5. Vamos danificar as muralhas para criar uns buracos para a gente entrar. Melhor é isso daqui. Acho que só. Espero que o Urzag consiga destruir o cara aí. Vocês aqui podem tentar destruir os anões aqui. Exército pequeno para vocês. Se ele virar uma pessoa, vai espancar até o Zenibitar numa foca. Tadinho, meu bote, velho. Ele está aí para proteger dos Trolls, mano. Está ótimo esse friozinho de 12 graus aqui. Queria eu ter um frio assim. O ar inútil nunca ganha sozinho. É absurdo, né? Minha resolução automática é tão quebrada que os caras que sempre perderam. Exército tipo 4 Trolls, 2 gigantes, 1 aranha, 1 arac-narok, O orc negro e o escambau e perde. Como assim, velho? Caraca, eles conseguiram bater no exército do Urzag, velho. Você está de brinquedo comigo. Acho que eles pularam para a província lá que eu estou agora, de Kareknorn. Não, eles não destruíram, não. Porque o Urzag está ali ainda. Ué, buguei. Ah! Vê se o Lutz está funcionando para mim, gente. Por favor. Sei lá. Resetei aqui. O negócio das mensagens também. Tem batalha naval agora. Ainda não fiz nenhuma batalha no mar. Na verdade, não é batalha naval. É tipo... Você ataca um exército no mar. Aí vocês meio que apertam as mãos e falam Vamos lutar numa ilha? Vamos. Aí você vai para uma ilha e luta lá. Batalha naval não pode ter porque já tem outro jogo de Warhammer com batalhas navais. E se a empresa da Creative Assembly fizesse isso, eles iam tomar direitos autorais no Warhammer, do Total War. E ia dar muito ruim para eles. Então eles fizeram batalha de ilha mesmo. Mas só de ter batalha na ilha já ajuda muita coisa. Porque as vezes a resolução automática no mar não ajudava você em nada. Obviamente que por ter a costa dos vampiros, ter batalha marítima ia ser a melhor coisa do mundo. Mas... Não está funcionando? Está dando algum erro, Ronan? Porque eu não consigo ver. É... Tá. Ganhei aqui um exército auxiliar. Eu não sei porque eu falo exército auxiliar. É uma palavra muito bonita de... Exército auxiliar. Imagina um orc falando nisso. Aparece que você tem que atualizar a página. Não é, mas eu já atualizei. É muito estranho, velho. Atualizando de novo. Atualizando de novo. Ah, tem um squig gigante aqui. Um squig imenso. O exército auxiliar vindo aqui acho que eles não vão querer lutar em campo aberto, né? Mas caso eles queiram, vamos deixar o Shrek aqui à posse também. É, eles realmente vieram aqui para a cara que Norn, né? Mas não vai dar tempo de se salvar, não. Não vai dar tempo de se salvar. Melhor isso daqui. Tira isso daqui. Construir isso daqui. Construir isso aqui. Nosso herói... Devia ter feito buraco na muralha, né? Antes de fazer o circle. Agora já foi. Tenta assassinar esse cara aqui. Não conseguiu. De boa. Melhor isso daqui. Varnição. Se pilhar um pouco... Nossa! 14 mil de pilhagem. Vou pilhar ali. Eu nem vi quanto que era aqui em cara que Norn. Mas caramba, 14 mil não é pouca coisa não, velho. Thorgrim rancoroso voltou, hein? E deve estar puto. Bom, esse aqui está indo para cima dele, né? Sim, espero. Vamos lá. Ahn... Zang need to reconfigure the browser source to activate type. Ué! Calma aí. Meio que só dá para testar a stand live. Não é igual ao stream lives que eu posso testar... Offline, né? Para ver se está funcionando. Fiz uma missão aqui sem querer. Essa aqui é uma região controlada por qualquer um dos seguintes inimigos de... Nariz Sangrento. O dashboard não tem nada. Então... Live... Vamos ver se não está molhando o meu quarto com essa chuva. Não, está de boa. Mano, o ventinho de chuva é a melhor coisa do mundo, né? Um calor. Quem é esse humano? Quem está falando dos Reinos Fronteiriços? Se for, é o mod dos Reinos do Sul. Southern Realms. Que está na minha coletânea. Mano, tudo que tem de diferente nas campanhas do Zang é mod. Exatamente. Na verdade, você tem que se perguntar o que não está diferente nas minhas campanhas. Porque, meu amigo, tudo está diferente. Até a cor da água eu já mudei. E não estou zoando. Já mudei a cor da água, sim. Se vocês lembram da minha campanha lá de Norsk, a água estava vermelha lá. A do Rona lá também. Copy. Vou mandar um teste de Overlegs aqui. Não sei se vai aparecer. Amanhã eu vou finalmente postar o último vídeo da nossa cópia. Aí sim. Só demorou um pouquinho. Tá. Eu peguei para testar aqui, mas não sei se apareceu. Enfim, né. Depois eu tento arrumar esse negócio do Lutz aí. Porque senão... A galera que fala de depois vai ficar confusa. Tá. O Shrek também ganhou um exército auxiliar aqui. Quem subiu de level? O Shrek. Vamos colocar... Os rapazes. Vamos fazer esse cerco aí. Se bem que eu acho que vou fazer o cerco sem o Shrek aqui. Porque não precisa, né. Eu vou até tirar você da aranha agora. Porque... A gente vai atacar muro. Então não tem porque ter montaria, né. Construção da Temeridade. Vou pôr esse aqui. Cristal do Ouro até com a parceira. Vou pôr esse aqui. Eu sei que vai entrar em vigor só no próximo turno. Eu devia ter feito isso antes, mas... Já foi. Aqui. Tá. Vamos atacar a Myrmidens. É bastante arqueiro, né. Pra variar. Mas a gente tem bastante monstros pra acopilar tudo isso aí também. Então... Vamos salvar. Ah! Se bem que no próximo turno eu posso ter uma torre, né. Pô. Com torres aqui vai ficar muito mais fácil, velho. Não. Então pera aí, velho. Fica de boa aí. Vamos esperar... Que eles ficarem desesperados. Pô, velho. Tô aqui achando que eu já ia atacar esse turno. Então os anões continuam tentando sobreviver aí. Dá pra pular pra cá. Ah, não. Olha os fantasmas, tudo aqui. Ainda bem que ele não tá nas leis de ninguém. É... Coloca esse aqui. Ahn... Vou mandar você pra verificar o que tá acontecendo aqui na região do Império. A principal. Aqui pode melhorar as câmaras. Ahn... Aqui tem um gostinho desse também. Só não sei qual ainda. A minha renda não está nas melhores, mas até aí nem uma novidade, né. Que Slave tá se aproximando com um exército aqui. Só que eu não vou recrutar nada porque... Não dá. No máximo eu posso recrutar esses Goblins aqui. O que que você fez, Rona? Que você ficou silenciado, meu querido. Pior que eu acho que não dá nem pra eu tirar o Siren. Pera aí. Deixa eu ver a minha mensagem excluída. Ué, por que que foi excluída? Não entendi. Só dá descolgumento das drogas. Ficou tudo invisível. Não sei como eu ganhei. Hã? O que vocês estão fazendo que o bot está silenciando vocês, mano? Por que que não tem um botão de desilenciar no YouTube? Deixa eu ver se tem, né. Nunca pesquisei isso. Certo, tipo, mas um botão, tipo... Poi... Cai nos스� miais, né, fuerza alguma coisa. Pessoal, ela está atendo tudo. Certo. Pessoal, é hora, cuia tempo. É horagonha... Pessoal. Issoup all aquele que precisou可愛ir pro momento. Pessoal,ноп outlinee um strongholde da pescício. Chega mais... Um blázinho! Mas, tudo por quê? Lá é hora, Gender? Ou é? Friends... O youtube é meio confuso nas coisas para fazer O bot é bruto, o cara tem o livro dos rancores na veia, agora que eu tenho a torre vai atacar Para fazer essa batalha aqui a gente vai mudar o jogo para outra coisa, vamos atacar o tesoureiro Ok, ok, ainda vai ter reforço vindo lá de tecais Mas vamos lotar aqui as torres primeiramente A gente vai usar mais os goblins do exército auxiliar primeiro Não sei porque eu falo exército auxiliar, eu acostumei A cavalaria aqui a gente não vai usar vocês agora porque o portão está fechado né Mas temos aqui unidades para quebrá-lo, então vamos botar vocês aqui O meu senhor pode montar aqui, o outro senhor pode montar aqui Esse chamamã vem aqui Vocês vem aqui, vocês aqui Balista fica aqui O squeak colossal também pode ajudar aí a quebrar As aranhas vão esperar aqui também Minhas outras aranhas esperam aqui Quero ficar com muita torre atirando na gente Tá, vamos subir vocês aqui Vocês aqui Todos vocês no portão Subam aqui E aqui Vamos lá Dá uma liga dos nossos monstros Olha essa aranha que zica Quem tem aracnofobia Cadê o game de gel agora? Que nem o que ele tinha Provavelmente eu não vou nem usar o exército que está vindo ali atrás Mas... Nem quero usar na real Eles não tem nenhuma coisa de cerco né, ainda bem O que eu poderia fazer aqui É pegar toda essa galera aqui Grupo 2 E vem quebrar esse portão aqui Atira um dos arquivos que estão lá embaixo Mas já estamos batendo no portão aí Vamos dale A galera está indo lá quebrar o portão, beleza Quem é que veio aqui? É o senhor do outro exército auxiliar né Então se aproxima lá também Para usar aquela torre Vocês também na real Podem ir lá ajudar Quebrar aquele Portão ali Aranhas Então vocês aqui Se aproxima daqui Vamos usar essas torres Esse goblank vai tomar um cacete dos arqueiros Mas desiste mesmo de botar a escada Que momento Todos vocês aqui 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 Para bater aqui meu querido A gente está em 66% já É pico que não deixou vocês baterem, entende? Eu desço lá para bater esses arqueiros deles já para incomodar porque senão vai ficar difícil Pô, minha cavalaria está quebrando mais rápido que tudo isso de monstro batendo no portão Então Qual o sentido Qual o sentido Eu vou subir aqui com vocês arqueiros Vocês tem essa paradinha aqui que é muito boa de usar, mas tem que estar perto Vamos subir esse orc aqui para ajudar a bater ali naqueles ararbadeiros Esse orc grandão também pode vir para cá na real, ao invés de subir por aí Sobe nessa escada aqui Ah, se eu tivesse lembrado de fazer os buracos na muralha Não, essa milícia aí vai ter que esperar um pouco, né? Porque os caras não é brincadeira não Vamos lá, velho, vamos lutando aí essa... essa bagaça Oitenta por cento, noventa e seis, agora vai Nossa, meu squeak perdeu a vida inteira dele, mano Não vou nem mandar ele entrar agora Mas se bem que ele é exército auxiliar, né? Então manda bala Vamos lá Nós vamos lotar aqui esse muro, é agora Esse portão, na real Só mandar algumas aqui para atacar essa galera que está no meio aqui E aqui, oitenta e quatro Ela tem a habilidade Ela tem a habilidade Gerar aranhas Olha o Gashinaga vindo para a briga aqui Tá, arqueiros, desçam aqui, a gente vai tirar a flecha dali pela lateral deles Se a gente conseguir Então você vem aqui brigar com esses arqueiros Então a gente mata o resto O que mais está aqui fora que eu não usei? Ninguém, né? Oitenta e oito Vamos dar uma olhada na batalha, mesmo tomando flecha de todos os lados, só para apreciar Tá, orques grandão aqui, cortando uns besteiros Aqui, a galera cercada por goblins Mais ou menos cercada, na real Nosso gigante dando bafo Listerine na galera Não sei porque meus arqueiros foram ali, mas ok O meu senhor doidão que está seguindo os arqueiros dele, só vamos O meu senhor doidão que está seguindo os arqueiros dele, só vamos Este que eu quero mais, faltaria para cá Não vou conseguir passar São todos antigrandes e eu só estou com um grande daquele lado Então, todo mundo que estava daquele lado vem para cá agora, ignora tudo que a gente fez aí Só para trollar eles Para vocês, Quigg, vim pegar essa galera aqui Junto com esses troços Eu queria invocar minhas aranhas, mas não está deixando Que bom que eles estão resistindo bem, porque é a última cidade deles, vai ficar até legal Dois capitão aqui em cima O que chegou aqui? Gomes da noite Exército a gente tem de sobra, velho A gente perdeu bastante, mas temos de sobra Ah, não fica parado, vê se você está vendo os caras ali, por que você parou? Os troços também, por que vocês pararam? Se eu mandei ele tacar aqui Como é que eu faço para invocar as aranhas, velho? Exército lotado, por isso que não dá Eu queria invocar as aranhas, velho E aí, vocês bugaram aí, não sabem passar no portão? Qual é que é? Nossa, o inferno na terra agora entrando aqui, olha Quem tem arachnofobia aí mesmo? Quero ver esse monte de arqueiro em ação aí Vocês podem ir avançando para cá mesmo, vamos lá Deixa que a cavalaria vai pegar todo mundo que está ali Ou você pode vir ajudar aqui, na real Porque o nosso senhor ali apanhou horrores Na verdade, os dois apanharam Capitão dos caras aqui arregaçou, meu senhor Tadinho Está chegando um pouco de aranha para vocês aí Agora o capitão você mata, né velho? Por favor Aí, um tapa já tirou uma naca já Tá, carruagens, vocês eu faço questão de arrumar a investida aí Não sei porque é potente Você conseguiu sair daí, né? Investido aqui nos alarbadeiros junto com a aranha, vamos lá Ainda tem mais arqueiros deles querendo brincar com a gente aqui, né? Obviamente que eu não vou negar Mas vocês aqui, no entanto, tem essa habilidade para usar aqui Então usaremos ela agora Lá vem os fanáticos com suas bolas de ferro Agora vocês podem voltar a atirar na galera aí E aí, nosso senhor matou o capitão, o seia, matou um e o outro está lutando ainda Tها compraso dermaça o ninho Lá vem os maus Lá vem as moça O capitão deles está quase correndo, então o meu senhor está vivo ainda né? Aí sim garotinho, vamos pro meio da cidade Queria que ele está level baixo, que é normal apanhar, ainda mais que ele é um Goblin A fortaleza do inimigo em breve será sua, não tenho dúvida quanto a isso Nossa, esse aqui foi cercado Nossa, que dó Que dó nada, tem que matar mesmo Muito bom, gente Tá, vamos ocupar essa aqui Beleza, os fonteiriços agora com certeza foram destruídos, excelente Já vamos melhorar essa aqui Aí nem todos os lugares dá para deixar construir aquelas coisas de tecnologia, não sei porquê Não sei se está bugado, mas enfim né Quem subiu de level aí Coloca aqui alguma coisa que melhora os Goblins Aí, fataleia de projetos de Goblins, Goblins da Noite, fataleia de Goblins Tá, esse aqui melhora Goblins, esse aqui melhora os Goblins da Floresta Eu vou confiar nessas Já que está diretamente para os Goblins da Floresta Pode voltar com o Brato que bota aqui O Shrek, vamos mandar ele para atacar a Tileia agora Esse exército aqui, pode vir atacar, deixa eu ver O Império aqui Vocês também podem atacar o Império aqui As Hag, vamos só terminar aqui de pegar a cara que é Asgaras Na verdade provavelmente não vai dar para pegar agora Porque a Guarnição deve estar forte para um caramba Tá de boa, deixa eu construindo isso aí Decreto, põe esse aqui que dá crescimento e obediência Tá, agora eu posso construir isso aqui Na verdade não O negócio de comércio aqui também não dá para construir aqui É muito estranho velho, não sei porquê, só em alguns lugares que deixa Sei lá bicho, melhor isso aqui Eu vou passar o turno só mais uma vez antes de eu encerrar E aí a gente vai jogar um pouco de Ragnarok Para fechar a noite, já deu 3 horas e 20 de live Coisa estranha isso, como Goblins ocupam pacificamente uma cidade Isso está errado, muito errado Pois é Devia ter tipo, igual aos Skavens, tá ligado? Você só pode spoiler e ocupar Mas Se o jogo me dá a opção Pergunta para o Skarsly É, bem isso Na verdade nenhum jeito que você ocupa é pacífico Porque sempre dá penalidade de ordem pública Não importa o que você faça Ou seja, é um novo evenly Que coisa que você acurou Corredito Que coisa que a matemática é muito rápida E aqui um pouco maior do que a matemática é um novo 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 Daniel claro, que azul foi encontrada Então temos mais anões nas terras devastadas ali para matar. Eles ocupam destruindo tudo e usando as descompas para fazer a arte deles, é basicamente. Tanto que tem aquelas cidades que tem arquitetura anã e por cima os orques colocaram as esculturas de orques. Ainda bem que eles não fizeram no mapa a torre de cocô, não gostaria de ver. O YouTube falando que minha saída de vídeo está baixa, estava normal até agora, você não venha nem mentir para mim que você não tem noção do que você fala, está normal o negócio que eu estou vendo, 6 mil de envios de upload me tirando, preciso de 4 mil no mínimo eu tenho 6 mil e falo que a saída de vídeo está baixa. mas tem mapa custom aqui no meio da cidade é uma torre enorme de cocô. Que mapa custom é esse que eu não sei. Na verdade eu nem quero saber eu acho, que nojo. bom gente mas, opa o Azag ganhou o A aqui, que momento hein. Eu vou encerrar essa parte por aqui, que já está meio grande, vou cortar depois esse vídeo da live para a gente postar na playlist né. Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Azag e tchau. 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 Tchau.